Aéreas e Marítimo Muito bem, filhotes! Bem-vindos à Patrulheira Aérea! Com suas novas roupas de voo, nós estaremos prontos pra voar aos céus pra ajudar os nossos amigos! Preparados pra testar as habilidades de voo? Quem está preparando? Pela Ilha Vulcão! Toque em jogar pra começar! Pela Ilha Vulcão! Pode contar comigo! Muito bem! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! Pode contar comigo! Perfeito! Perfeito! Ganho de velocidade! Sempre atento para um biscoitinho! Perfeito! Ótimo trabalho! Perfeito! Belo voo! Sempre atento para um biscoitinho! Ganho de velocidade! Uou! Eu tô ficando tonto! Trabalho! Incrível! Foi um ótimo! Cambalhota! Uou! Sempre atento para um biscoitinho! Ótimo trabalho! Foi um fantástico! Foi um fantástico! Ganho de velocidade! Uou! Eu tô ficando tonto! Ótimo trabalho! Uou! Legal! Giro de 360 graus! Pode contar comigo! Paro alto e avante! Perfeito! Sempre atento para um biscoitinho! Belo voo! Use o seu dedo para traçar um quadrado! Muito bem! Muito bem! Nós pegamos o... Pedra! Sempre atento para um biscoitinho! Vão incrível! Belo voo! Todo trabalho! Foi um ótimo! Derrapada! Uou! Vão incrível! Sempre atento para um biscoitinho! Perfeito! Ótimo trabalho! Vão fantástico! Sempre atento para um biscoitinho! Uou! Incrível! Legal! Giro de frente! Pode contar comigo! Para o alto e avante! Incrível! Ótimo voo! Você já encontrou esse? Pedra!